23 pessoas foram presas na cidade de Medina, no Vale do Jequitionha. Após um ano de investigações, policiais civil e penal atuaram contra grupos criminosos que disputam o domínio do tráfico de drogas. Esta é a quarta grande ação conjunta das instituições de segurança. Durante a madrugada, as equipes da Polícia Civil e Penal repassavam os detalhes da Operação Dilúvio. O grupo é formado por policiais vindos de cidades do Nordeste Mineiro para atuar em Medina, no Vale do Jequitionha. O diagnóstico dessa operação é a integração entre a Polícia Civil e o sistema de inteligência do sistema prisional que comunicações não autorizadas e ilegais foram interceptadas por nós. Estamos subsidiando essa operação nessas informações contra a criminalidade que abrange a nossa região. As informações compartilhadas pelo Serviço de Inteligência apontam os alvos a serem presos e os grupos criminosos aos quais eles pertencem. Foram mensagens interceptadas pela Polícia Penal, pela inteligência da Polícia Penal, que repassou para a Polícia Civil e nós fizemos todo esse trabalho de inteligência, de decifrar essas mensagens, que são mensagens bem truncadas, um linguajar bem difícil da organização criminosa, com codinomes, códigos. Enfim, fizemos todo esse destrinchamento, foram quase um ano de análise dessas mensagens. E após esse trabalho finalizado, nós entramos em contato com a delegacia de Medina para fazer os trabalhos de campo e bem como atualizar essas informações. O principal objetivo da Operação Dilúvio é desarticular as quadrilhas que tentam controlar o comércio de entorpecentes em Medina e cidades vizinhas. É de fato a ideia de representar uma enxurrada, uma chuva, desaguando mesmo, na criminalidade organizada, para tentar trazer paz e estabelecer mesmo a tranquilidade em Medina e no Vale do Jequitinhonha, de acordo com esse cumprimento das ordens judiciais, que alcançará aí indivíduos, alguns que estão soltos e outros que estão presos e de dentro das unidades prisionais estão aí praticando crimes e deliberando aí sobre situações que ocorrem aqui no mundo fora. Nas primeiras horas da manhã, policiais deixaram a base de operações. Casas do bairro Beira Rio foram cercadas. A equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil arrebentou o portão para prender um dos suspeitos. Em outros pontos, a Dilúvio fiscalizou imóveis à procura de evidências, armas, drogas. Nessa casa, um foragido da justiça reagiu à ação dos policiais, segundo o delegado Arthur. Infelizmente, em algumas situações que a gente faz de entramento nos imóveis, a família toma a frente para, de certa forma, tentar proteger aquele indivíduo que está comandado de prisão em aberto. Nesse caso aqui, o filho de pequenidade foi o primeiro a receber os policiais. Se é de forma intencional ou não, a gente tem que averiguar depois. Mas os policiais estavam atentos, perceberam que era uma criança, conseguiram tirar ela da frente e aí efetuar a prisão do indivíduo que estava, de certa forma, escondido, utilizando como escudo a família dele. Enquanto os policiais trabalhavam em terra, pelo ar, o helicóptero apoiou a operação. Cães felejadores ajudaram nas buscas. Após três horas de atividades, os resultados das ações. A operação foi denominada Dilúvio por conta do foco nas investigações de grupos criminosos que estão posicionados no bairro Beira Rio, em Medina. Das 23 ordens judiciais de busca, prisão e apreensão, 12 foram cumpridas na operação e outros 11 alvos serão cumpridos em presídios da região. O chefe da Agência de Inteligência da Polícia Civil atestou o êxito total das ações. Se é um indivíduo com origem teoflotone, fazendo parte da organização aqui de Medina, por isso que, às vezes, nós percebemos integrantes da FTO ou do Eucalipto, que é de teoflotone, aqui nessa região de Medina e Itaubim, constantemente um ou outro são presos nessa região, porque a Vale do Jequitinhonha são cidades muito conectadas, então, às vezes, eles têm algum vínculo aqui e ficam nessa região. De acordo com o delegado de Medina, Danilo Fernandes, as atenções da Polícia Civil agora se voltam ao depoimento dos presos e informações obtidas na operação Dilúvio. E agora a gente espera que, após o desmantelamento dessa última facção, que é a atual inárea de Medina, que a gente vai ter um período bom aí de tranquilidade. E aí E aí Obrigado.